Olá gente, sou Luiz Antônio e hoje eu vou te ensinar como desenhar uma LG, que é o LifeGuard e a Motorola. A gente pega essa espera aqui ó, a gente passa assim ó, e assim, e a gente vai copiar essa bola, clicar aqui, copiar, depois cola, ela vai estar parecendo as duas bolinhas, e aí depois a gente vamos pintar a linha dela como vermelho, e outra vai ser azul, né? Azul escuro. Agora vamos fazer o LifeGuard, o LifeGuard é assim, você faz uma bolinha assim, assim, e depois assim ó. E aí você preenche assim, e outro você preenche assim, e agora você vai cortar com o triângulo assim, e outro triângulo assim, e vai preencher tudo desse jeito. Depois, você pega isso daí, assim esse quadradinho, e vai fazer desse tamanho, e vai preencher, aí você vai fazer um bolinho assim, e depois você faz assim, e outro você faz assim, pra se tornar uma LifeGuard. e depois, e depois gente, e aí a gente vai escrever uma palavra como sim, e aí eu vou escrever como, aqui ó, a gente, e aí tem uma, se você não tem mais fontes, você clica aqui ó, mostrar mais fontes, aí você aperta aqui ó, onde está Arial Black, aí vai escrever L, não, com letra maiúscula, L, G, desse jeito. E, você pega e bota aqui ó, você bota aqui ó, e agora gente, vamos fazer, agora é a Motorola, da, igual da celular da minha mãe mesmo, e a gente faz assim, com contorno amarelo assim ó, se vocês, se vocês, se vocês querem pedir alguns desenhos, para eu fazer, digam nos comentários, comentários, que eu vou fazer nos vídeos, e dão, uma, uma, um gostei aqui, você dá um gostei aqui, e depois, você tem que copiar, essa, essa linha aqui, e aí, eu vou colocar no copiar, e aí na cor 2, eu vou colocar isso, e aí você vai girar, preste aí, onde está escrito inverter horizontalmente, e aí você clica aqui, você vai deixar aqui, e depois assim, e depois assim, e depois assim, e depois assim, vou deixar branco aqui, e a gente, vamos escolher algumas pontes aqui, deixa eu ver, deixa eu ver se é assim, escrevo dessa, desse jeito, ó, Motorola, aqui ó, vai tá lá, se vocês não tiver aí, vai tá lá no, vai tá lá no comentário fixado, tá, que é no Windows 10, tá ok? E a gente terminou, o nosso desenho, a Motorola, e a Life is Good, e tchau!